Quando o assunto é iPhone, uma das perguntas que o pessoal sempre me faz é Como ligar um microfone de lapela? Ou como ligar um headset ou um headphone? Ou como ligar um microfone como este no iPhone? Já que os iPhones a partir da versão 7 não tem mais aquela entrada P2 E para tentar dar uma solução a essa situação Vamos trazer nesse vídeo esse adaptador Que é um adaptador do tipo Lightning para P2 Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras Dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeos Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve Que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados Muito bem, como muita gente já sabe Os novos iPhones a partir da versão 7 Não possuem mais aquela entrada de fone de ouvido tradicional A entrada P2 ou a entrada de 3,5mm Na verdade a Apple acabou deixando os seus smartphones Da versão 7 até a versão mais nova, a versão 12 Apenas com a entrada Lightning E com isso gerou-se um problema Porque ninguém mais conseguia ligar o seu tradicional fone de ouvido P2 Não conseguia ligar um headset ou um headphone que também tivesse a conexão P2 E para piorar ainda mais a situação, o pessoal que queria ligar um microfone de lapela como este Ou até mesmo um microfone shotgun como este de conexão P2 Também não conseguia fazer isso nos iPhones Porque eles não tinham mais a entrada P2 Então hoje eu estou trazendo uma solução mais rápida e mais prática para resolver esse problema E a solução mais prática é esse adaptador Lightning para P2 Que vai permitir você ligar o seu fone, o seu microfone, o seu headset que tem plug P2 Aqui nessa conexão P2 E a outra parte, que é a parte Lightning Vai ser conectada no seu smartphone da Apple, o seu iPhone Então nesse vídeo eu vou fazer um rápido unboxing desse adaptador Vou mostrar rapidamente ele com um pouco mais de detalhe E na sequência nós vamos fazer então a ligação primeiro de um microfone de lapela nele E depois desse microfone shotgun aqui, o Boya BY-MM1 Que inclusive tem um review aqui no canal Basta você clicar aí na descrição ou nos cards Que você vai ver um review completo desse microfone shotgun para você botar em câmera Mas também serve para você utilizar com o seu iPhone Na hora de fazer aquele vlog bem legal Inclusive eu vou mostrá-lo já montado no setup apropriado para vlog Vamos então a esse rápido unboxing para a gente conhecer esse adaptador de Lightning para P2 E em seguida vamos aos testes, vamos lá Abrindo então a caixa do adaptador Não tem muita coisa né Você tem aqui o próprio adaptador Eu vou tirá-lo daqui Vou mostrá-lo para vocês Ele é Lightning de um lado e P2 do outro E aqui dentro da caixa o que você tem a mais são os certificados da Apple De originalidade deste adaptador Lembrando que aí no mercado você vai encontrar vários desses conectores Lightning P2 Porém a garantia de funcionamento desse tipo de adaptador Você vai conseguir 100% com os produtos originais da Apple Esses modelos paralelos eu não vou garantir a compatibilidade 100% com fones ou até mesmo com microfones Quando plugados no seu aparelho da Apple Beleza então, se está gostando do vídeo, se está gostando já deixa o seu like, já se inscreve no canal A pergunta que eu vou deixar para vocês aqui nesse meio do vídeo é a seguinte Como você está fazendo para ligar o seu fone ou está fazendo para ligar o seu microfone Ou o seu headset ou headphone aí no seu iPhone Deixa na descrição para a gente poder interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico Vamos então agora aos testes utilizando o adaptador Lightning P2 no iPhone E utilizando primeiro o microfone de lapela e segundo o microfone Shotgun Vamos lá Muito bem, estamos então iniciando o nosso teste com o microfone de lapela Ligado no adaptador Lightning P2 original da Apple Conectado, devidamente conectado aqui na entrada Lightning do meu iPhone Eu vou mostrar aí no detalhe para vocês, vocês podem estar vendo aí no detalhe Aqui na câmera de detalhe Você tem o conector Lightning P2 e o fio do lapela está vindo aqui Eu não coloquei o lapela aqui por dentro, bonitinho, é só uma questão de teste Mas você quando for utilizar, você vai colocar o seu lapela bonitinho aqui e vai esconder ele aqui por dentro Eu vou fazer algo que não se faz, que é tocar aqui no lapela Só para a gente poder ver realmente que o áudio está saindo dele Então dá para vocês perceberem que o áudio vem do lapela Um outro detalhe é o seguinte, este lapela que eu estou utilizando Ele é um lapela já pronto para smartphone Ele tem aquele plug chamado de TRRS, que é aquele plug que tem três risquinhos ou três círculos no plug P2 Que na verdade nós chamamos este tipo de plug como plug P3, é popularmente chamado como P3 Se vocês forem utilizar um microfone de lapela que tenha este tipo de plug aqui, que é o plug TRS Esse plug tem dois risquinhos aqui Vocês vão precisar de um adaptador de TRS para TRRS Para poder funcionar aqui Se você quer saber tudo sobre esses adaptadores de TRS para TRRS E também como ligar o microfone externo no seu celular Android e também no seu computador Eu vou deixar aqui na descrição os links de alguns vídeos que eu já fiz aqui no canal Onde eu explico isso passo a passo Eu explico o que é TRS, o que é TRRS, que plug tal, plug Y, enfim Todos os detalhes desses plugs Aqui no caso eu estou utilizando este microfone de lapela que já é TRRS Ou do plug P3, ou que tem três risquinhos ou três círculos na ponta Como vocês podem estar vendo no detalhe Agora eu vou passar então ao teste do adaptador no iPhone Utilizando um microfone Shotgun, que é aquele que eu mostrei no início do vídeo Que é o Boya BY-MM1 Vamos lá Muito bem, agora já estamos no iPhone ao estilo vlog Vocês podem estar vendo aí no detalhe Eu estou mostrando para vocês aqui no detalhe Nós temos o microfone da Boya, o Boya BY-MM1 aqui Você tem todo esse suporte da Ulanzi Que é bem legal, esse suporte ele não comprime o seu celular Você vai regulando direitinho E você tem aqui o adaptador De Lightning para P2 E a ligação do cabo do meu microfone Boya BY-MM1 Que agora está aqui no meu celular, no meu smartphone O iPhone 11 O grande segredo desse adaptador E até um pouco é a desvantagem desse adaptador É a seguinte Você deve primeiro colocar o microfone plugado no adaptador E só deve colocar o adaptador no celular Exatamente na hora em que você for gravar E depois que você terminar uma gravação Você então retira o adaptador Se você for fazer uma segunda gravação Você recoloca o adaptador Por que isso? Porque o iPhone, apesar de você ter o adaptador oficial Ele muitas vezes não reconhece o adaptador em gravações seguidas Então você é obrigado às vezes a retirar e colocar o adaptador Então fica aí a dica Uma dica que muita gente compra o adaptador e fala assim Ah, mas não funciona no meu iPhone Não funciona, o microfone não funciona E para isso você precisa fazer esta manobra Que é retirar e tirar o adaptador Toda vez que você quiser gravar É uma desvantagem Mas é uma forma de fazer Vamos falar um pouco mais perto aqui do nosso microfone da Boya Para a gente ver realmente a qualidade dele, né? Falando perto aqui do microfone da Boya Falando perto, mais perto E agora vamos falar um pouco mais longe do microfone da Boya Esse microfone, como eu falei, tem um review aqui no canal Basta você clicar na descrição ou nos cards aqui Para você ter esse review E o grande detalhe é o seguinte Aqui você está vendo ele com o protetor de vento Que vem junto com ele, né? E ele tem um cabo também que é P2 TRS E que liga aqui no iPhone como P3 TRRS Então você vai utilizar o cabo P2, P3 Que acompanha o kit do Boya BYMM1 Ele tem um outro cabo Se você quiser saber mais detalhes Como eu falei, é só olhar os vídeos na descrição Vou deixar na descrição também E também os links aí para o kit da Ulanzi Caso o pessoal esteja interessado aí Em montar um setup de vlog Bem como o link também do nosso tripé da Manfrotto Mini tripé da Manfrotto Que é bem legal, que permite essa flexibilidade total Legal, agora presta atenção nesse recado bem importante Que eu vou deixar para vocês Aqui nas telas finais Ou na descrição desse vídeo Estou deixando aí os links Para mais vídeos falando sobre microfones de lapela E outros microfones Os melhores microfones Para você utilizar para gravar vídeos E produzir áudio É uma série de vídeos totalmente gratuita Que você pode entrar lá no canal E maratonar gratuitamente Lembre-se de se inscrever no canal E deixar o seu like Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Muito obrigado